Amiga, amigo ouvinte, que a bondade do Senhor os abençoe e lhes dê saúde e paz. Iniciemos com a oração do Salmo 31. A vós, ó Deus, eu me confio e reconheço que vós sois o meu Deus. Entrego em vossas mãos a minha vida. No Evangelho, Lucas capítulo 12, versículos de 49 a 53, Jesus está indo a Jerusalém e durante a viagem explica aos discípulos que o seu reino traz também a divisão. Vejamos o texto. Eu vim trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus está falando aos discípulos que o reino anunciado vai criar divisões e rupturas no seio da humanidade. A proposta do reino de Deus divide a humanidade entre os que o acolhem e os que o rejeitam. Rejeitar o reino significa não aceitar os valores e os ensinamentos de Jesus e ficar do lado contrário. Assim, de um lado estão os que acreditam no reino de Deus, no amor, na justiça e no perdão. Do outro, estão os que rejeitam e se entregam ao egoísmo, à injustiça e à violência. Não existe conciliação entre esses modos de vida. Um se opõe ao outro. Pode acontecer que, numa família, o pai faça a opção pelo reino e o filho não. A mãe sim e a filha não. Assim se estabelece uma divisão dentro da família, por causa da aceitação ou rejeição do reino de Deus e seus valores. A proposta do reino de Deus exige de cada pessoa uma decisão total. Não é possível não se posicionar. Faz parte da vida do ser humano. Há quem aceita e quem rejeita as exigências do perdão e da misericórdia. O reino de Deus tem que ter a primazia na vida do discípulo. Nenhum laço afetivo pode contrariar nossa consciência para não aborrecer os familiares. A paz de Jesus exige uma opção de vida. Que o Espírito Santo acenda em nosso coração o fogo da coragem de aceitar e de viver a proposta de salvação de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Quando tudo parece estar perdido, quando queremos proteção e apoio, pedimos a Deus. Manda teus anjos neste lugar. Anjos são amigos que Deus nos deu. Estão ao nosso lado, nos protegendo desde o ventre materno. No livro Amigos Invisíveis, você descobre a presença dos anjos na Bíblia e em nossa vida. É da Paulinas. Manda teus anjos neste lugar.